Gigante do continente mostrando sua força! Vamos nessa, minha escola! Vamos cantar com toda a voz, gigante! Deixa a colônia apostar! Quero todo mundo cantando com muita garra, agora sim comigo! É meu amor, é meu amor, é meu amor, é o fim da minha! Faz o peito pulsar, coração chorando, é coroa minha! É meu amor, é meu amor, é vida minha! Faz o peito pulsar, coração chorando, é coroa minha! E as suas baianas, enriquece a avenida com a sua evolução! Veste sala, veste sala e volta a bandeira, chega lá na tapoeira, alegria do pão fã! Mais uma vez, carobinho! Veste sala e volta a bandeira, chega lá na tapoeira, alegria do pão fã! Mais uma vez que a bateria, chega lá na tapoeira, alegria do pão fã! Veste sala, veste sala e volta a bandeira, seguinte! Veste sala e volta a bandeira, alegria do pão fã! Fes sensitive, pegou,�ou a conexão, é emocionante! Tudo nas manhãs, o fogo está pedindo a nossa senhora Pessoas, a noite está Дoura, o leite já tem o quebrou Ele se avisa o quebrou, ele se avisa o meu Mas a noite ela não funciona, o quebrou Eu toquei o quebrou e a bateria Eu toquei a bateria, eu toquei a bateria Eu toquei o quebrou e a bateria Música 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 Hoje eu estou comunhada, nessa praça querida brisa. Seu Jesus, eu sou o Senhor da Búblia, Ex-domo é ótimo pelo interno, A dissociar com o desejo de ser, Os olhos da tira, a felicidade de Deus, Com a sua vida, a fotos, a música que pode conhecer, Seu trabalhador! Seu mogário do ducto da vida, Sou dor, A CIDADE NO BRASIL 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 Música Obrigada Adriana G bekommt seu nome Música Se torne o poder da criança, se torne o paixão Na cima, a luta nasceu, o meu Deus é o amor Que voa música, a voz da linda Se torne o poder da criança, se torne o paixão Na cima, na cima, na cima, na cima Se torne o poder da criança, se torne o poder da criança Se torne o poder da criança, se torne o poder da criança Se torne o poder da criança, se torne o poder da criança Se torne o poder da criança, se torne o poder da criança Se torne o poder da criança, se torne o poder da criança Se torne o poder da criança, se torne o poder da criança Se torne o poder da criança, se torne o poder da criança Música 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 Música